Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, só se você 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 não Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, meu irmão não dá, sem Jesus não dá para ser um filho. Se você for pensar em uma casa construída sobre a lei, se você for pensar em algo que não tem uma fundação, esse álbum foi que avalou, derruba, mas exílio que desmaternários que confiam no Senhor são como um monte de Sió, que não se avala, não se avala pelas circunstâncias, não se avala pelas dificuldades. Eu gostaria de pedir um favor pra você agora, gostaria de pedir um favor pra você agora. Se você pudesse orar para uma pessoa tradicionada, fala, Senhor, que eles sejam nesse monte de Sió. E essa noite, que, Adriano, esse direktão, que eles sejam noitipidados, E essa noite n invertida confiar em Deus, que eles sejamprioracionais, coupos de Cristo em que Paz na Paz em que Paz baileiraista querido por Pinato de Paz, não dá, sem Jesus nem naiva cidade. E eu gostaria da Paz Lercão em que Deus eu ainda me demorou, demais demais vezes mátese detenhoando-a-lhe, Paz Rir員, é que Jesus perigopmago, apontado mátese de casamento de Paz, As pontes de Sião, que não se amaram, mas pelo adesivo nasceu, em volta de Jerusalém, que são os pontes, assim é o Senhor, em volta do Senhor, autoridade e poder, E o domínio nos corações, pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos, Apesar de se diante de a terra, o alvo e o rei dos seus mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos, Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, A oportunidade e poder E o inimigo em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Cabe-se em diante e veja a terra Tome o joelho e veja as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos povos Não dá Não dá Sem Jesus não dá Não dá Sem Jesus não dá Não, não, não dá Sem Jesus não dá Não, 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 não dá Sem Jesus não dá para ser feliz Não dá para ser feliz Sem Deus